Olá, está começando mais um programa Saúde Renal em Pauta, hoje dia 27 de outubro de 2022. Para participar dessa live, nós convidamos a médica, a nefrologista, a doutora Thais Franz da Costa, da unidade do Centro de Tratamento de Doenças Renais, CTDR, de Jaraguá do Sul, empresa parceira da Fundação ProRen. Olha, o tema é a semana de prevenção e tratamento das doenças renais. Só para você entender melhor, é que nós temos duas semanas de prevenção de doenças renais, uma é municipal e outra é estadual. Duas leis com o mesmo teor foram sancionadas por Luiz Henrique da Silveira, primeiro quando ele era prefeito de Joinville e depois como governador. O objetivo do governante foi chamar a atenção para as doenças renais, que são silenciosas, apresentam poucos sintomas e são muito graves. Atingem o SIS de forma irreversível e apresentam poucos sintomas. A data definida para comemorar os trabalhos e concentrar os trabalhos é sempre na última semana de outubro. Estas leis marcam a semana de prevenção e tratamento das doenças renais. E, como eu disse, a primeira, quando ele era prefeito, o Luiz Henrique, a lei municipal foi sancionada em 25 de abril de 2000. E depois a lei estadual, quando ele era governador de Santa Catarina, em 18 de julho de 2007. Os dois registros devem ser lembrados, segundo o teor da lei, todos os anos, começando sempre no dia 23 de outubro até o final do referido mês. O objetivo é criar atividades escolares, ações governamentais e sociais, incluindo palestras. Também visa incentivar programas comunitários, chamando a atenção para a importância dos exames de prevenção e tratamento de doenças renais. Aqui no Brasil, atingem 10 adultos em cada grupo de 100. Olha só, né? Realmente é uma doença muito grave. Olha, as datas servem para marcar o trabalho fundamental e pioneiro em Joinville, desenvolvido pela Fundação ProRim, que sempre atendeu pelo SUS com extrema qualidade. Declarou o então governador ao promulgar a lei estadual em 2007. Luiz Henrique da Silveira morreu em 10 de maio de 2015. Como governante e ocupante de vários cargos públicos, Luiz Henrique sempre foi um admirador da Fundação ProRim. Ou seja, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância desta data e também sobre as principais doenças renais, como diagnosticá-las e tratá-las. A nossa convidada de hoje, como nós já falamos, é a nefrologista doutora Thais Franz Tacosta. Bom dia, doutora Thais. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre as doenças renais. Legal. E lembrando sempre que o programa Saúde Renal em Pauta tem a chancela da Fundação ProRim, trazendo sempre informações importantes para você entender e cuidar melhor da saúde renal. Olha, doutora Thais, quais as principais doenças renais de origem hereditária e que podem levar à perda da função dos rios? Assim, ó, uma das principais que a gente fala, Léo, assim, ó, é que as pessoas conhecem muito, são as doenças policísticas, né? Que o paciente que tem... Nem todos os pacientes vão ter histórico familiar comprovado. Mas é uma doença que, se não tratada de forma adequada, não tendo o paciente, o seu acompanhamento desde o princípio da doença, pode levar à falência renal. Temos algumas outras doenças que entram nas doenças glomerulares, como a doença de Fabre, que é uma doença de característica hereditária, né, geralmente passada de mãe para filhos, mas que estão dentro do âmbito das doenças um pouco mais raras, né? Temos também algumas doenças nos nossos túbulos renais, que também para a população geral entra como doenças um pouco mais raras. E temos, claro, todas as nossas doenças que estão relacionadas a nossas doenças em si, que podem levar, que às vezes não a doença primária do rim é hereditária, mas uma outra doença, das doenças sistêmicas, podem nos levar a uma falência renal também. Doutora, o que é proteinúria e como se trata essa doença? Proteinúria, na verdade, ela não é uma doença específica. Nós até temos uma entidade que se chama proteinúria isolada, que o que é a proteinúria? É a perda de proteína... Temos aí, frisou a imagem, teremos o contato momentaneamente com a doutora Thais. Em seguida, ela deve estar retornando. Olha, mas enquanto isso, quando a gente recupera a imagem de doutora Thais, nós vamos saber o que aconteceu na Fundação ProRim nesta semana. Olha, no dia 25 de outubro, o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde da região norte-nordeste de Santa Catarina, o Sindhosp, ofereceu um workshop de capacitação com o tema Atendimento ao Cliente, A ação visa abordar a comunicação de forma eficaz que ofereça a melhor experiência possível aos pacientes. E a Fundação ProRim esteve em peso neste evento. Já estamos... Retomamos o contato aí, ô Fernando, com a doutora Thais? Ainda não. Bom, no dia 29 de outubro, vai acontecer mais uma ação. O Bem Transforma... Consegui voltar. Ok. Já vamos conversar, já vamos retomar a conversa. O Bem Transforma, com uma segunda subida ao mirante de Joinville, A concentração começará às 9 horas da manhã com aquecimentos e a subida será às 9h15. Todos estão convidados a participar e deixar um quilo de alimento para os nossos pacientes renais em situação de vulnerabilidade social. O voluntariado estará presente das 8h às 12h, fazendo a captação. Esta ação é mais um aquecimento para a segunda edição corrida e caminhada da ProRim, que acontecerá no dia 11 de dezembro. Não deixe de se inscrever. O segundo lote já está aberto e vai até o dia 7 de dezembro. Doutor, daqui a pouco mais informações sobre o dia a dia, a semana na atuação ProRim. Bom, a doutora Thaís está falando sobre... Proteinúria. Proteinúria, né? Pode concluir, doutora. Então, assim, a proteinúria, o que é? Proteinúria é a perda de proteínas pela nossa urina. Proteínas que deveriam ser mantidas no nosso organismo, que por uma deficiência de capacidade de filtração e manutenção de substâncias, o nosso rim acaba perdendo. A proteinúria é um dos primeiros sinais de doença do nosso rim, doenças específicas do rim. Quando a gente tem uma proteinúria em grande quantidade, nós temos alguns síndromes específicos que nos direcionam para diagnóstico. Quando o paciente tem uma perda de proteína considerada pequena, nós costumamos fazer um acompanhamento seriado desse paciente em busca do diagnóstico que muitas vezes é mais difícil de ser feito. Como é que a gente faz a avaliação da proteinúria? Nós podemos fazer através de uma coleta de urina de 24 horas e nós podemos fazer através da urina em amostra, que a gente chama que é o potinho pequenininho que os pacientes são acostumados a coletar a sua urina. E o laboratório faz uma mensuração de relação entre creatinina na urina e proteína na urina. E a partir desses valores, a gente estabelece o norte das solicitações e de hipóteses diagnósticas. Muito bem. Quero agradecer a presença dos internautas que já estão chegando. Bom dia, Isilda Freitas. Bom dia também aqui ao Cidinho José Aparecido dos Santos. Bom dia, gente maravilhosa, diz a Cristina Vieira. Bom dia, Cristina. O que mais aqui? O Cidinho disse que está assistindo o programa de Peixoto de Azevedo no Mato Grosso. A Solange Inhoff. Ela disse, bom dia. O tema dessa live é super relevante. Legal. Obrigado, Solange. Bom dia. A Luzia Neves. Ela disse, compartilhando com o Jornal Viver em Muguaçu e Jornal Viver São Paulo. Legal. Obrigado aí pela sua participação, pela sua integração ao programa. voltando com a doutora... Deixa eu me achar aqui no meu roteiro. Já vou lhe perguntar, doutora Thais. É o seguinte, para linkar um tema com o outro. O que é Pielonefrite e o que ela provoca nos rins? Pielonefrite é o termo que a gente usa especificamente para a infecção do rim. É uma infecção do trato urinário especificamente do rim. Porque o nosso trato urinário é composto do rim, da via de saída da urina, que é o ureter, a bexiga, que coleta a urina, e a uretra, por onde sai a urina para o meio externo do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma infecção, seja ela por bactérias, por fungos, no rim, a gente diz que estamos diante de uma Pielonefrite. O que ela pode causar no rim? Vai depender da gravidade da infecção e da frequência com que essa infecção acontece. Porque as infecções urinárias, elas costumam deixar cicatrizes no rim. Quanto mais frequente for, quanto mais episódios de infecção urinária o paciente tiver ao longo da vida, principalmente essas infecções urinárias do trato alto, que são as Pielonefrites, infecções no rim, mais risco o paciente tem de, ao longo do tempo, ter perda de função renal. Bom, o tema que vem correlar, a Maria Teorete Sampaio, ela diz assim, eu tenho perda de proteínas na urina, o que me ocasionou uma nefrite. Nefrite tem cura ou não? E eu pergunto, o que é nefrite? Na verdade, assim, ó, nefrite é uma outra entidade das doenças renais, em que há uma inflamação dos nossos tecidos renais. Tem várias causas. Popularmente, as pessoas conhecem que o uso exacerbado, por exemplo, de anti-inflamatórios, podem levar a uma nefrite. Mas nós temos várias nefrites, por causas primárias, por causas secundárias. Primárias são aquelas que são específicas do nosso rim, secundárias são as pós-infecciosas, então a gente pode ter uma nefrite pós uma infecção urinária, nós podemos ter uma nefrite causada por vírus, por exemplo, o vírus C, o vírus B da hepatite. Nós podemos ter a nefrite causada, como eu falei, por medicamentos, um dos comuns é o uso de anti-inflamatórios, que a população geral usa bastante. E a cura e o tipo de tratamento vai depender da nefrite em particular. Cada uma das nefrites tem um tratamento específico e tem um prognóstico, que quer dizer assim, o que esperar dela de acordo com a gravidade da lesão, o tempo de evolução e a característica dessa nefrite em particular. Então a gente dizer se a nefrite tem cura, é muito difícil dizer, porque depende de qual nefrite a paciente tem. Então, dona Maria, a orientação que nós damos para a senhora é conversar com o seu médico para saber qual que é o tipo de nefrite que a senhora tem, para que possa ser dito para a senhora o que esperar ao longo do tempo, porque cada uma delas tem uma evolução diferente. Doutora Thais, a nefrite, ela afeta mais homens, mulheres, crianças, ou não tem preferência? Depende de qual das nefrites, Léo. Tem nefrites que são mais comuns em crianças, tem nefrites que são mais comuns nas mulheres, e algumas são mais comuns nos homens. Por isso que a gente diz assim, que tem um diagnóstico bem específico, bem detalhado a ser feito, né? Mas tem tipos de nefrite específicas nas faixas etárias variadas. E qual o tratamento que tem para nefrite? Os tratamentos, né? Os tratamentos vão desde cuidados gerais, né? Que seria aqueles cuidados, assim, ó, de controle geral da hipertensão, diminuição da ingesta de sódio, né? Que é o sal, né? Diminuição, tratamento da síndrome plurimetabólica, o que que é isso? Os pacientes terem um peso adequado com a sua altura, terem controle de glicose, controle de colesterol. Então, vão desde as medidas gerais de risco cardiovascular, como medidas específicas. Algumas nefrites são tratadas com corticoides, algumas nefrites são tratadas com medicações que trabalham no nosso controle imunológico, os imunossupressores. Se o paciente apresenta inchaço, edema, a gente pode usar os diuréticos. Tem os antipertensivos, que se o paciente tem pressão alta, a gente vai focar em controle desses níveis tensionais. E o tratamento, assim, pra gente dizer especificamente qual medicamento, como eu lhe disse, a gente precisa ter qual nefrite nós temos. Porque, por exemplo, uma nefrite muito comum em crianças, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela é uma nefrite que, na grande maioria das vezes, o tratamento é só dos sintomas do mal-estar que a criança vai ter. Na grande maioria das vezes, não é necessário nenhum medicamento específico. Então, depende muito da nefrite em si, de qual, com qual delas nós estamos tratando. Mas os tratamentos gerais são pra todos os pacientes. Então, todos os pacientes que sabem ser portadores de nefrites, eles têm que ter um controle geral. Alimentação adequada, baixo consumo de sódio, controle da pressão, controle do peso corporal. Oi? Continuamos aí, então. Isso. Não sei que tinha caído a internet. Não, estamos aqui. Bom, a nefrite, a doutora Thais, ela leva, pode levar à perda da função renal? Pode. Pode. Nós temos nefrites que podem levar até uma perda rápida de função renal. Então, nós orientamos que todo paciente que tenha sinais e sintomas de alteração de função renal, como urina com espuma, diminuição do volume da urina, inchaço pelo corpo, que procure atendimento assim que percebe esses sintomas. Porque algumas das nefrites têm uma evolução benigna, que a gente chama, que vão se autolimitar, mas nós temos algumas nefrites que, se não tiver um tratamento rápido e adequado, o paciente pode evoluir com insuficiência renal crônica até. Muito bem. A Isilda Freitas, ela diz assim, parabéns à doutora Thais por esclarecer de forma clara e objetiva as principais causas de doenças renal. Obrigada, Dona Isilda. A Maria Teorete Sampaio pergunta assim, uma pessoa com nefrite pode estar fazendo uso de vinagre orgânico e água? Eu não entendi muito bem a pergunta da Dona Maria. É vinagre com água ou usar vinagre e água? Não entendi muito bem. Porque assim, vinagre não tem contraindicação, depende da quantidade, claro, que a pessoa vai tomar, né, Léo? Mas assim, uso de vinagre como tempero dos alimentos não tem contraindicação nenhuma. E o vinagre com água, se for na mesma ideia, como tempero dos alimentos, não tem contraindicação. Não vejo um uso medicinal de tomar vinagre puro ou vinagre diluído com água. Então, acho que não se faz necessário, Dona Maria, essa ingesta. Mas na alimentação não tem contraindicação nenhuma. É, eu imagino que seja, né, na alimentação, alguma coisa assim. Ah, mas a gente pergunta, seu Léo, porque, olha, os pacientes têm umas culturas, umas crenças populares que às vezes a gente tem que se interar com detalhes, porque são diferentes, né, das nossas, né? Mas a carambola não é... A carambola é perigosa, né? É, para quem tem doença renal diagnosticada, principalmente o paciente renal crônico, dialítico, a carambola, ela é contraindicada pelo risco de fazer neurotoxicidade, toxicidade no nosso sistema nervoso central. A Maria Sampaio, ela diz assim, é vinagre de maçã, água com água e mel. Deve ser um chá, né? É. Se for pequenas quantidades, não tem contraindicação. Mas eu sugiro que não faça aquele uso diário em quantidades maiores, até porque é uma substância muito ácida, né? Não vai... Mas pela nefrite em si, o paciente não vai ter piora da nefrite por ingesta de vinagre. O Fernando complementa aqui, né? O Fernando Rodríguez complementa, dizendo assim, perguntando, existem alimentos que podem contribuir para uma sobrecarga ou inflamação dos rins? E o complemento, dizendo, além da carambola. Na verdade, assim, nós colocamos que os pacientes que têm doenças renais, nefrites, devem fazer um acompanhamento multidisciplinar. E junto entra o acompanhamento nutricional. Porque a nutricionista vai fazer, vai nos ajudar a fazer o cálculo de necessidade de proteínas que esse paciente precisa ao longo do dia. O excesso de proteínas ou de suplementação alimentar, que hoje em dia está muito em voga, até por conta das academias, busca de performance muscular. Então, o paciente tem que ter um cuidado para não ter excesso de ingesta proteica ou excesso de suplementação de proteínas. Uma das mais conhecidas é o whey protein, né? Que se usa muito. Então, não tem contraindicação, desde que feito um cálculo adequado com o tipo de atividade física que a gente faz e a alimentação que a gente tem ao longo do dia. Aí entram as nossas colegas nutricionistas para nos ajudar nesse cálculo. E entrando nessa área aí, a Tamiris, ela diz que chegou agora, porém, aproveitando a participação ao vivo da doutora Thais, ela pergunta quais são os alimentos ideais para ajudar no tratamento à doença renal. Na verdade, assim, ó, Léo, não tem, assim, ó, alimentos específicos para ajudar na doença renal. Vai depender, assim, ó, alguns alimentos a gente vai restringir se os pacientes tiverem uma alteração de função renal importante. Que aí nós entramos naquela questão dos excessos de potássio, o excesso de fósforo. Mas os pacientes que têm uma doença renal sem alteração de função renal, o que se orienta é uma alimentação balanceada com frutas, verduras, legumes, baixa ingesta de sódio, né? Controle do excesso de gorduras, mas não tem alimentos que a gente diga assim, olha, se comer esse alimento, vai ter melhora da função renal. A orientação é alimentação balanceada, pobre em sódio, pobre em gorduras, e o mais variada possível se a função renal do paciente for normal. Muito bem, a pergunta dos rins, pode ser considerada uma doença ou é resultado de alguma deficiência renal? Na verdade, ela pode ser considerada uma doença, né? Mas também está relacionada a algumas alterações renais. Mas nós colocamos assim, ó, Léo, os pacientes com cálculo renal, eles possuem, muitos deles, história familiar de cálculo renal. É comum os pacientes terem uma alteração alimentar, eles não têm uma ingesta hídrica adequada, o que faz que a nossa urina fique mais concentrada. São pacientes que às vezes são muito, pacientes que estão um pouco acima do peso, o excesso de peso pode mudar o nosso pH urinário, isso facilita a formação de alguns cálculos. Então, a calculose renal, numa maneira geral, o que a gente orienta para a população é que elas tenham uma ingesta de líquido suficiente para ter pelo menos um litro e meio de diurese nas 24 horas. Um litro, um litro e meio de diurese, de urina. Então, vai variar um pouco a quantidade de líquido que cada um vai tomar para ter esse volume adequado de diurese. Na prática, a gente orienta que as pessoas olhem a cor da sua urina. Se tiver uma urina muito concentrada, uma urina com amarelo muito forte, esse paciente tem que ter noção que ele está ingerindo pouca água, porque a sua urina está muito concentrada. Então, a urina adequada é aquela urina que é um amarelo clarinho. Ela não é nem cor de água, porque aí o paciente pode estar à frente a uma doença renal ou um excesso de líquido, mas ela tem que ser um amarelo mais clarinho. Então, eu costumo orientar os pacientes a prestarem atenção, não só na quantidade de urina, mas no aspecto da sua urina. E o cálculo renal é uma doença, assim, um pouco desanimadora para os pacientes, porque, às vezes, eles fazem toda uma investigação laboratorial, toda uma investigação urinária, e não conseguem ter o diagnóstico do porquê que eles formaram aquele cálculo. O diagnóstico de porquê as pessoas formam o cálculo, às vezes, é difícil. Tem algumas doenças específicas, como a cistinúria, que é uma doença genética que o paciente pode ter, e que tem um tratamento específico. Então, a gente acaba fazendo essa investigação nos pacientes com litíase de repetição. Mas são doenças um pouco desanimadoras, assim, em termos de diagnóstico, não de tratamento, para saber a causa. O tratamento, quando o paciente faz o diagnóstico precoce, tem algumas alternativas, né? Vai depender do tamanho do cálculo, da localização do cálculo. Mas os pacientes que procuram atendimento costumam ter uma evolução boa, né? Costumam ter uma evolução adequada. Alívio de dor, retorno à sua qualidade de vida. A gente ajuda aí na prevenção da doença renal relacionada à litíase renal. Então, o que eu oriento é que o paciente que se sabe portador de cálculo, ou já teve cálculo renal, que mantenha acompanhamento anual, ou a cada dois anos com especialista, para diagnósticos precoces. Porque, às vezes, ele tem o cálculo, mas não faz acompanhamento. Aí, às vezes, está fazendo uma infecção urinária, o médico clínico não lembra do cálculo e pode não dar o tratamento mais adequado, né? Então, quem tem cálculo, fazer acompanhamento especializado a cada ano ou, no máximo, a cada dois anos, se estiver assintomático, para que essa evolução da doença litiásica seja feita de forma precoce e adequada. O odor muito forte da urina pode ser indício de alguma doença renal? Pode, mas o mais comum é que seja por baixa ingesta de líquidos. Que o paciente esteja com um odor forte por urina concentrada. Pode ser infecção urinária, porque algumas bactérias na nossa urina produzem substâncias que dão um odor muito forte na urina. Então, se o paciente tiver alguma alteração, alguma ardência urinária, alguma dificuldade de iniciar o jato da urina e tiver uma urina com odor muito forte, isso é um indicativo que nós temos que fazer um exame de urina para verificar se esse paciente tem ou não infecção urinária. Muito bem, você está acompanhando o programa Saúde Renal em Pauta, ao vivo, uma live que tem a chancela da Fundação ProRin, uma instituição especializada no tratamento de doenças renais e também transplantes renais. Olha, a Ana Augusto, ela pergunta o seguinte, né? Pielonefrite aguda em rim único é arriscado para uma perda rápida da função renal? Sendo que já que tenho pressão alta, de difícil controle? Ana, assim, a pielonefrite em rim único é considerada uma emergência médica. Então, sempre que nós temos um paciente com rim único e pielonefrite, a gente automaticamente faz um acompanhamento mais rigoroso. Esse paciente tem que fazer o tratamento da infecção, avaliar esse seu rim se não tiver uma avaliação recente, fazer uma avaliação de imagem no rim, para ver se está tudo certo com esse rim e temos que correr atrás desse controle da sua pressão arterial. Isso a senhora vai ter que conversar com o seu médico e ver os ajustes possíveis. O perder a função rápido vai depender do que a senhora já tem de alteração de função renal. Se a senhora tem um rim único, mas que é um rim funcionante, o ter uma pielonefrite aguda não é comum o paciente evoluir com perda rápida de função renal. A insuficiência renal aguda, que leva a uma perda rápida da função renal em dias, né, ou horas, não é o esperado numa pielonefrite. Seriam as pielonefrites complicadas, que é uma minoria das pielonefrites, que nos levariam a ter uma perda rápida de função renal. Muito bem, voltando às ações da Fundação Pro-Rim dessa semana, olha, acontecem as semifinais da terceira fase da Primeirona Pro-Rim, campeonato de futebol local de Joinville e Santa Catarina. O jogo será entre América e Pirabeiraba, a partir das 15 horas e 15 minutos, no estádio Sadala Mingamen. O endereço é na rua Edgar Schneider, 130, do bairro América, em Joinville, Joinville e Santa Catarina. Traga a sua família e um quilo de alimento não perecível. Bom, tem mais perguntas aqui dos internautas. A Souza Giali diz assim, doutora, fale um pouco sobre cranberry. O cranberry é uma substância que tem se usado como adjuvante no tratamento de infecções urinárias de repetição, principalmente do trato urinário baixo. Tem estudos mostrando um resultado excelente no uso, mas num uso concomitante, né? Tendo todos os outros cuidados. Uma boa ingesta hídrica, não segurarmos a urina, sempre que tivermos o reflexo urinário, procurar esvaziar a nossa bexiga. Cuidados gerais de higiene, né? Que a gente sempre orienta para as pacientes, embora a grande maioria tenha essa consciência, a gente sempre reorienta. Alguns cuidados gerais com relação a relações sexuais, a gente também orienta. E o cranberry, junto com a quimio-proflaxia, que a gente usa para os pacientes com infecção urinária de repetição, que seria aqueles casos que o paciente faz frequente a infecção urinária, a gente usa antibiótico em doses baixas, diariamente, associado ao cranberry. O cranberry tem o seu espaço, tem sido prescrito, mas não isoladamente, tá, Souza? Não isoladamente. A gente tem utilizado, junto com todos os outros, junto com todas as outras, como é que eu vou dizer, linhas de tratamento. Bom, doutora, daí você falou em cuidados de higiene, orientação, né? Quais os cuidados principais de higiene que você poderia reforçar para os nossos acompanhantes? Assim, ó, pensando, por exemplo, em infecção urinária feminina, a primeira coisa é a gente ensinar para as nossas meninas, desde pequenininhas, desde criança, que a higiene é feita sempre antero-posterior, sempre da parte da frente em direção à parte posterior. Independente que seja só a urina, que naquele momento o paciente não esteja com evacuação, não esteja com presença de fezes, né? Então, sempre antero-posterior. Esse é um dos principais cuidados que a gente orienta, né? Desde a infância, né? Já que nós estamos falando em crianças, quais as principais doenças renais em crianças? Ó, Léo, assim, ó, eu não tenho uma vasta experiência na pediatria, né? Minha experiência maior é com os adultos, mas depende, assim, ó, meninos, a gente costuma ter algumas alterações como refluxo urinário, né? Que o paciente, o menino pode fazer, pode ter nas meninas também, né? Mas nos meninos tem uma frequência maior, que eles podem fazer infecções urinárias por conta disso. Tem também o que a gente chama de enurese noturna, que as crianças têm uma dificuldade de segurar a urina e, às vezes, isso também causa um transtorno, às vezes, até psicológico nessas crianças, nem sempre físico. Temos algumas crianças que fazem as glomerulonefrites. Eu citei a glomerulonefrite pós-estreptocócica como uma nefrite benigna, mas nós temos algumas nefrites que evoluem com um quadro mais exacerbado, que a criança acaba tendo alterações de função renal importante. Essas são as que eu, de cabeça, sim, me lembro como de aparecimento recorrente, né? Nos atendimentos. A criança que faz xixi na cama com frequência, né? Isso tem que tratar de que maneira? Isso significa que pode ter algum problema renal? Não, Léo, essa... Não, dependendo da idade, não é nem psicológico, dependendo da idade, é a questão assim, ó, toma água demais antes de dormir, tá claro, né? Aí a bexiguinha enche, não desperta para fazer xixi, às vezes é a maturação do desenvolvimento da criança. Se costuma dizer, assim, que até ali 5, 6 anos de idade, não é considerado doença, a gente só começa a fazer medidas de treinamento para as crianças, né? Começa a trabalhar a questão do dia seco, do dia molhado, né? Que o dia que está seco a gente brinca com a criança que está tudo ok, faz festa, né? O dia molhado a gente não recrimina a criança, a gente não pune por isso, porque isso é um acontecimento considerado corriqueiro até nas famílias, né? Então, nós não devemos brigar com as crianças por conta disso, nós devemos estimulá-las com coisas positivas no dia seco, né? E avaliar, ensinar a criança, diminuir a ingesta de líquido depois das 18 horas, né? Estimular a criança a urinar antes de dormir, né? Crianças, assim, ó, que urinam muito, às vezes é necessário o pai ou a mãe ou o cuidador levantar durante a madrugada e levar para fazer xixi, até a criança ter o treinamento do despertar e do efetivamente, por si só, não mais urinar na cama. A gente vai ter uma preocupação maior se isso persiste por um tempo mais prolongado, ou se isso causa algum tipo de constrangimento que essa criança começa a ter algum desenvolvimento emocional de alguma tristeza, algum não querer participar de atividades por conta disso. Dormir na casa de amiguinhos. É isso. Aí a gente começa a ter um acompanhamento psicológico e com o nefropediatra, né? Mas, assim, geralmente se autolimita, Léo. A maioria é crescimento. E a partir de que idade os pais devem ficar antenados nessa questão? Se ultrapassar a faixa etária de 5, 6 anos de idade, aí vale a pena fazer uma avaliação. Não necessariamente vai estar diante de algum problema, mas já é uma fase que requer um alerta a partir dos 6 anos, se isso se mantém, procurar o especialista. Claro que todas essas crianças a gente espera que estejam em acompanhamento com o seu pediatra de rotina, né? Que as crianças fazem o acompanhamento anual. Então é sempre importante os pais relatarem essa preocupação para o pediatra que faz o acompanhamento da criança, que o pediatra também vai ajudando a fazer as indicações, as colocações de como interagir com essa criança. Muito bem. Esse é o programa Saúde Renal, aí. O Paulo está trazendo informações importantes para você saber, conhecer doenças renais, saber como tratar, como prevenir, né? Enfim, você fica conhecendo o funcionamento dos seus fins. É muito importante. Bom, e ainda relatando aqui os acontecimentos da Fundação ProRim durante a semana, está acontecendo a arrecadação de panetones pelos voluntários da ProRim, a equipe do voluntariado da Fundação ProRim. A ação tem por objetivo presentear os pacientes renais com esta grande tradição de Natal. A meta é arrecadar 1.400 panetones para que nenhum paciente fique de fora. Participe. Interessados em ajudar, mande um pix para voluntariado arroba prorim.org.br. Muito bem. Doutora Thais, a Mari Petri, ela pergunta assim, a creatinina 170 é preocupante? Provavelmente ela é 1.7. 1.7 é uma creatinina que está acima do normal, independente se é de um paciente homem ou uma paciente mulher. A gravidade da lesão vai depender da idade, que a gente faz um cálculo de função renal a partir da idade do paciente. Então, quanto mais velhos nós formos, quanto maior a nossa idade, maior repercussão uma creatinina de 1.70, quer dizer, apesar de nós termos também o nosso envelhecimento natural, que o rim também vai perdendo um pouquinho de função ano a ano. Mas 1.7, como creatinina, não em momentos de doença, mas como uma creatinina em exame de rotina de um paciente estável, é sim uma creatinina que tem que procurar atendimento especializado para entender qual que é o causador dessa alteração de função renal, lembrando que os principais causadores na nossa população e na população mundial de alteração de função renal são o diabetes mellitus e a hipertensão, principalmente quando não tratados de forma adequada, quando nós não estivermos no alvo do nosso tratamento. Bom, a gente sabe que os sintomas da perda da doença renal, eles são muito sutis, né? Mas tem alguns sinais, existem alguns sinais de que os rins estão tendo problemas? Na verdade, Léo, assim, nas fases iniciais da doença, porque a gente classifica a nossa doença renal crônica, por exemplo, né? No caso aqui, falando da doença renal crônica. Nós classificamos em estágio 1, 2, 3, 4 e 5. Se diz, assim, que a maioria dos pacientes, até chegar no estágio intermediário entre 3 e 4, não apresenta sintomas específicos, o paciente não percebe. Então, o que se tem, o que se deve fazer, o que se estimula, é a prevenção. Então, todo paciente que tem fatores de risco, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, história familiar de doença renal, rim único, seja pelo motivo que for, são exemplos, né? Deve fazer avaliação anual da sua função renal, através de um exame parcial de urina e uma creatinina, para que seja feita a detecção precoce da lesão renal. Como surgem os tumores renais malignos? Na verdade, assim, ó, Léo, os tumores renais malignos, eles fazem parte dos tumores do trato urinário, e como tumores do trato urinário, eles têm o terceiro lugar em frequência, né? Ele é o terceiro tumor do trato urinário mais frequente. Na verdade, assim, ó, os fatores de risco para que a gente desenvolva um tumor renal, um dos mais comuns, um dos mais frequentes é o tabagismo. O que a gente apresenta de sinais para que a gente pense que possa estar frente a um tumor renal? Então, o paciente pode ter hematúria, que é perda de sangue pela urina, então o paciente urina e percebe a presença de sangue, ou apresenta sangue na urina de forma persistente, associado a dor lombar, às vezes com diagnóstico mais tardio, massas abdominais, o médico palpa e sente lesão, mas se tem conseguido fazer os diagnósticos, segundo os estudos, de uma porcentagem significativa da população, enquanto o tumor ainda está restrito ao rim, que aí o tratamento é mais eficaz, que aí o tratamento é ou a nefrectomia, que é a retirada do rim todo, ou a nefrectomia parcial, retirar uma parte do rim, dependendo do tamanho e da localização desse tumor. Mas o principal é o controle dos fatores de risco, porque são as nossas condições, tabagismo, excesso de peso, histórico familiar, que nos levam a desenvolvimento de tumores. Mano, doutora Thaís, falamos do tabagismo, né? Tabagismo, o alcoolismo, independência química de um modo geral, além de hábitos inadequados, podem afetar os rins diretamente? Podem, diretamente não, Léo. A gente diz assim, aqui como indireto. Então, exemplos. Então, por exemplo, o paciente que tem uma ingesta excessiva de álcool, ao longo do tempo, ele vai estabelecer doenças do seu aparelho digestivo, principalmente o fígado. Quando o paciente faz doenças do fígado, a gente pode ter uma doença renal associada, que se chama doença hepatorenal. Então, um fígado muito doente pode gerar uma doença dos rins, que necessite um acompanhamento. Pacientes em uso de drogas químicas, como, por exemplo, essas medicações que estão se usando muito hoje em dia, alucinógenos, eles podem fazer lesões específicas lá no nosso rim, dependendo da quantidade, da frequência que o paciente faz uso. E o cigarro, ele causa problemas, assim, no geral, cardiovascular, né? E o nosso rim nada mais é que um emaranhado de vasos sanguíneos pequenininhos, de capilares glomerulares. Então, nós vamos ter também, ao longo do tempo, doença vascular sistêmica, com o fumo, e podemos ter doença renal também. Doenças de... dietas de proteína e sal, podem prevenir doenças renais? Não se orienta que o paciente faça ingesta baixa de proteína. O paciente tem que fazer a ingesta adequada para a sua rotina diária. O paciente saudável, que não tem nenhuma lesão estabelecida, a utilização de baixa ingesta de sódio é uma prevenção, com certeza. Agora, a proteína, a gente tem que ter muito cuidado no falar, porque nós não queremos que os pacientes desnutram. Então, a gente quer que o paciente tenha uma alimentação adequada. Então, na dúvida, se o que está comendo é pouco ou é muito, a nutricionista nos ajuda, ajuda o paciente nesse cálculo. Então, o paciente saudável tem que ter uma dieta normal em proteína, a não ser que ele tenha um gasto maior. Então, o paciente que é atleta vai precisar de uma ingesta maior. O paciente que faz atividades de academia, treinos com uma frequência maior, vai precisar de uma quantidade maior de proteína do que, por exemplo, um paciente sedentário. Então, nós temos que ter um cálculo. A quantidade de proteína diária dos pacientes vai variar de acordo com o seu peso e a sua atividade física diária. Para quem está perdendo a função renal, mas ainda não está fazendo hemodiálise, a recomendação para a ingestão de água, como é que é? Pode beber água à vontade ou não? Vai depender. Nós vamos avaliar vários critérios para depender a questão da água. Então, assim, um paciente que está ali, estágio 3, que tem uma diurese mantida, ele urina de forma adequada, não teve modificação na sua quantidade de urina no período, e que não apresenta nenhum tipo de inchaço, edema, a gente pode liberar que o paciente tome água à vontade. Nós estamos com um paciente que está ali, classe 4, se preparando para uma possível diálise nos próximos meses, próximo ano, né? Se ele tiver distúrbios da pressão, pressão mais alta, tiver já com alguma retenção de líquido de membros inferiores, ou tiver tendo alguma dificuldade urinária, a gente orienta que o paciente diminua um pouco a ingesta de líquido de acordo com a sua diurese e as nossas avaliações seriadas, porque aí esses vão ser pacientes que não vão ficar longos tempos fora do, longos meses fora do acompanhamento. São pacientes que vão ter um acompanhamento mais, em espaços de tempo mais curtos. E aí essa nossa orientação de aumentar, diminuir o líquido, vai ir variando de acordo com a evolução clínica do paciente. Muito bem. A Souza Giali diz assim, a minha mãe tem 74 anos, a creatinina dela deu 1,35. É preocupante ou não? E diz assim ainda, no meu caso, sou paciente renal transplantado. Assim, 74 anos, creatinina 1,35, vou fazer uma conta para ele aqui ao vivo, para dizer para ele mais ou menos qual é a função renal da mãe dele aqui. Espera aí. A preocupação maior são os fatores de risco da mãe. Se ela for uma paciente que tiver com a pressão controlada, que tiver com níveis de glicose controlado, tiver com um bom volume de diurese, ela é uma paciente que requer acompanhamento, mas não é considerado nenhuma urgência. Ela tem em torno de 41% de função. Então, é uma paciente que deve fazer acompanhamento nefrológico, mas um acompanhamento nefrológico visando controle da progressão da doença renal. Não é uma emergência de tratamento. É uma paciente que o que nós vamos fazer? Ela é uma paciente que a gente vai fazer controle de perfil lipídico, fazer controle glicêmico, fazer ajuste de antipertensivos, organizar uma ingesta de sódio mais baixa e fazer aquelas avaliações que a gente costuma fazer. A questão de avaliação de prevenção da anemia, prevenção de futura doença óssea. Então, é uma paciente que não está em risco iminente de perda de função renal, mas que necessita fazer um acompanhamento, não emergencial, mas necessita se manter em acompanhamento especializado. Estou bem. Diabetes, hipertensão arterial, obesidade, são algumas das principais doenças, ou melhor, não são doenças originárias dos rins, mas podem causar insuficiência renal, é isso? Sim. Mas, assim, Léo, quando a gente fala em hipertensão, a gente tem que pensar em duas possibilidades. A gente tem um paciente hipertenso, de longa data, que acaba desenvolvendo insuficiência renal por não ter controle. E nós podemos ter pacientes que não são hipertensos, que desenvolvem insuficiência renal por outra doença, por exemplo, diabetes, e evolui com hipertensão, que é o que nós chamamos de hipertensão secundária. Tem pacientes que podem ter alteração na sua circulação renal, nos vasos de sangue que chegam ao rim, e isso fazer com que ele faça hipertensão, e a hipertensão ser secundária a uma doença do rim. Mas o mais comum é o contrário, é o paciente hipertenso desenvolver doença renal crônica por diabetes não compensado. E a questão da obesidade entra no que, hoje em dia, se coloca como uma doença preocupante, porque a obesidade causa problemas gerais no paciente, principalmente os riscos cardiovasculares. E junto, o nosso rim entra como um... Como é que eu vou dizer assim? A consequência da obesidade é em vários fatores, porque o paciente obeso desenvolve mais facilmente hipertensão, desenvolve mais facilmente doenças cardiovasculares do que uma pessoa que está com o seu peso adequado para a sua altura, que está com uma alimentação regular. Muito bem. O... Aparecida Costa diz assim, quem tem doença policística renal pode comer quase nada. Tem muita restrição à alimentação? Na verdade, a doença policística, a restrição alimentar é da mesma forma que para as outras doenças renais com insuficiência renal. Então, vai depender do estágio da doença e de quão clinicamente o paciente está. Então, a restrição, por exemplo, no que o paciente faz o diagnóstico de doença policística renal, se ele tem função renal preservada, não tem alteração de função renal, a restrição vai ser a restrição geral que para todos os pacientes com doença renal. Vai ser limitação de sódio e uma dieta mais adequada, uma dieta com mais pobre em sódio, mais pobre em gorduras e o acompanhamento nefrológico, o acompanhamento nutricional para o cálculo proteico diário desse paciente. Olha, essa semana eu conversei com uma paciente que mora em Maranhão e ela diz assim que fez pulsoterapia, que iria fazer hemodiálise, e acabou o médico recomendando o pulsoterapia e ela protelou por 17 anos a entrada na máquina. Fala um pouco sobre isso, doutora Thais. Na verdade, assim, a pulsoterapia, o que é a pulsoterapia? A pulsoterapia, ela pode ser, eu não sei qual foi a medicação que ela usou, né, mas a pulsoterapia geralmente é a administração de corticoides em doses altas seriadas, né, então se faz, tem protocolos que faz três dias seguidos, tem protocolos que se faz a cada 30 dias por seis meses, mas entra no que eu conversei antes das nefrites, porque depende a nefrite, depende qual delas a gente tem o diagnóstico histológico na nossa biópsia renal associada aos nossos exames de laboratório, cada uma delas vai ter um tratamento diferente. Então, quando indicado e feito na hora correta, feito de forma precoce com diagnóstico rápido, as pulsoterapias, sim, conseguem, algumas nefrites, não todas, conseguem que o paciente se mantenha com uma funcionalidade renal por um tempo mais prolongado. muito bem, e assim, que pena, vocês gostaram, eu também gostei muito do programa de hoje, com a participação da doutora Thais Franza Costa, da unidade do Centro de Tratamento de Doenças Renais, o CTDR, empresa parceira da Fundação ProRim. Doutora Thais, obrigado pela aula que você deu aqui sobre doenças renais. E volte sempre ao programa. convite. E com certeza iremos convidá-la a participar de outros programas também. Você que chegou agora na nossa programação, você pode ir lá no canal oficial do YouTube da Fundação ProRim, e você vai ter lá, são 75, 76 programas, tudo sobre doenças renais. É importante você conhecer o funcionamento do seu CINES. Obrigado aos internautas que participaram, obrigado a quem enviou as perguntas, e obrigado mais uma vez à doutora Thais, e lembrando que na próxima semana o doutor Marcos Alexandre Vieira, necrologista, presidente da Fundação ProRim, estará de volta ao programa, ele que está de férias. Obrigado pela participação de todos, e até a próxima quinta-feira com mais um programa Saúde Geral em Paulo. Até lá. Bom dia, tchau. Tchau.